Olá queridas mães de todo o Brasil, que privilégio estarmos mais uma vez reunidas aqui compartilhando as 31 virtudes bíblicas para os nossos filhos. Eu me chamo Janilda Hickter, eu moro em Dallas, Texas, aqui nos Estados Unidos e nós aqui também temos o Ministério de Mães Unidas em Oração. Eu quero compartilhar com vocês agora a respeito da sexta virtude bíblica para os nossos filhos que é amar a palavra do Senhor. O nosso texto ele se encontra em Salmos capítulo 19 versículo 10 que o salmista escreve que a palavra do Senhor ela é muito preciosa e ela é mais doce do que os favos de mel. Então minha irmã, vamos buscar na palavra do Senhor aquele encorajamento pois através da palavra do Senhor a nossa vida espiritual pode ser enriquecida. Quando nós estamos realmente com fome fisicamente falando, com sede nós vamos buscar alimento para alimentar o nosso corpo físico para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede. Quando a nossa alma está realmente com fome e sede do Senhor é através da palavra do Senhor que eu vou alimentar a minha alma. Então mãe, quando os nossos filhos observarem nós, a nossa vida espiritual o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem transformado na nossa vida eles crerão também na palavra do Senhor porque nós daremos um exemplo prático para eles. Então não vamos deixar que as dificuldades, que a correria do dia a dia elas venham impedir cada uma de nós de estarmos em comunhão com o Senhor de estarmos crescendo na palavra do Senhor e isso vai fazer com que os nossos filhos realmente venham a amar e venham a apreciar a palavra do Senhor. Nós vamos orar agora e nós vamos colocar os nossos filhos na rede mundial de oração. Então mãe, se você ainda não colocou o seu filho inscreva seu filho na rede mundial de oração através da página mãesunidasemoração.org você pode ir lá registrar os seus filhos na página internacional de mães unidas em oração. Então vamos orar neste momento e você coloca o nome do seu filho ou dos seus filhos para que nós possamos estar orando neste momento também. Oremos Senhor Senhor, oro para que o meu filho, Filipe, cresça e desfruta venha desfrutar, Senhor, a cada dia da tua palavra pois a tua palavra é preciosa é muito mais preciosa do que o ouro puro e mais doce do que os favos de mel em nome de Jesus, amém amém, minha querida irmã todo filho precisa de uma mãe que ora você já orou pelo seu filho hoje sim, fizemos uma pequena oração mas que você possa se aprofundar a cada dia, né na comunhão com o Senhor e orando pelos seus filhos espero ver você amanhã aqui na nossa página de mães unidas em oração onde nós vamos estar compartilhando a sétima virtude bíblica para os nossos filhos então um beijo para vocês fiquem com Deus fiquem no amor da palavra do Senhor e até amanhã tchau